Bom dia pessoal, estamos indo lá para a casa da minha sogra, hoje é dia das crianças e vamos lá abrir os presentes, meu marido está colocando ali o carrinho do bebê e nós vamos abrir os presentes lá porque o Miguel tem uma priminha e a outra que vai nascer então nós compramos presentes para elas também, só que dessa vez tem um diferencial porque toda vez que a gente dá presente o Miguel e a Giovana sempre quer o presente do outro, coisa de criança então dessa vez, quem achou meu vlog já deve imaginar o que eu comprei para o Miguel o meu vlog do dia de pediatra, eu vou deixar aí nos cards para vocês já imagino que eu comprei para o Miguel e nós compramos igual então para dar para a priminha para dessa vez não ter briga, não ter erro e eu vou mostrar para vocês eles abrindo o pacote, como que vai ser eu já tinha comprado um presente para o Miguel, um tablet, só que um tablet não é um brinquedo não é uma coisa que a gente deixa à disposição da criança 24 horas por dia então assim, como eu vou me mudar, eu vou contar para vocês já isso, porque já está tudo certinho lá onde eu vou morar tem mais espaço, então esse presente é um presente ideal para o Miguel se divertir durante o dia porque lá tem um lugar para ele fazer isso então é isso, a gente vai para lá, meu marido vai entrar aqui no carro então vocês vão acertar um barulhinho e aí lá eu mostro para vocês o meu marido entregando os presentes das crianças aí ele vai abrir tudo certinho lá e montar e vocês vão acompanhar, ok? eba mamãe, chegamos na casa da vovó, chegou, chegou na casa da vovó olha lá o Miguel, gente, alôi Miguel eu não quero eu não quero nossa, vai beijar de hoje, vai ter um rapaz bonito, hein? esse aqui é o presente da Giovana esse aqui é o presente do Miguel meu Deus abre uau uau abre, abre nossa, eles adoram a peça só que agora vamos precisar da ajuda do pai nossa misericórdia o que você comprou para essa menina? o que é isso, filho? está saindo pelo bicho olha aqui o barriguel o barriguel meu Deus do céu olha aqui o barriguel olha aqui o barriguel olha aqui o barriguel deixa eu te ajudar que difícil o que é isso? uau, desequilada 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 eba, vamos desequilada 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 vamos desequilada não, você vai cair o que é isso? isso aqui está jampando agora é do Miguel deixa eu te ajudar o Miguel mamãe você vai me segurar, tá? o que é esse? é do Miguel é do Miguel é do Miguel Esse aqui é o presente da Maria Luísa, a nossa presente da Maria Luísa. Ela tirou e não precisava, ela nem achou ainda. Não, mas ela gostou do muquedinho dela. Este aqui, papai, é o biquedinho azul. Olha, ele tá dormindo. Esse aqui ele vai amar. Cabe aí pra mostrar. A gente tá bem com uma pedaça simples. Mas é simples, né? É de coração, tá, gente? Não, mas é simples. O meu é simples. Mostra aí o da Luísa. Perfeito. Mostra mais aqui, tá longe. Ai, que lindo. É o presente do pão. Agora vou dar o meu presente pro Arthur. Nossa, o meu presente do Arthur. Arthur, seu presente. Seu presente, Arthur, seu presente, Arthur. Ele tá dormindo. Mas ele vai olhar tudo. Mas mostra tudo. Jacarina pro Arthur. Ai, que lindo. Eu amei. O meu é mais simples, tá? Não me gostou. Calma, calma. É do Miguel. Miguel, esse é o presente do Miguel. Abre aí, pra gente ver. Vem cá. É muito presente, gente. E esse é da... Ai, que lindo. É um babador. É um babador. Só apaixonada pelo Mickey. E tem mais um outro que a tia comprou também pro Arthur. Pai, meu. Mãe, meu. Ah, um chocalho e um papel mordedor. A tia deu. A tia Karina deu. Outra de amor. Ah, meu presente! É meu presente! Ai, que lindo! Cunha! Olha! Carinho! Fala, obrigado, filho. Abre, 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 corre. Que lindo, amiga. Carrinho. Três carrinhos de a pé que ele anda. Ah, que lindo. Fala, obrigada. Mas eu quero ir a bicicleta. Ir a bicicleta, filho? Ir a bicicleta. Eba. Você está feliz? Eu estou feliz. Você queria uma bicicleta? Eles não vão comer. É bom. Ele tem medo. Ajuda aí, amiga. Desce. É a bicicleta dele. Ele quer fazer sozinho. Tem que ir embora. É isso. Parabéns. Você aprende. Isso aí. Vai, Miguel. Força que você vai aprender. Ele está dormindo, curtindo, super curtindo o presente. Olha lá, gente. Ele está super curtindo o presente, morrendo de sono. Cadê o bus? Olha, eu abri. Eu que abri. Só vou descarar. Olha a cara dele. Vem, eu cheguei. Boa noite, gente. A gente vai para o shopping, shopping Itabuão. Estão esperando a minha mãe aqui na frente da casa dela. E agora, estamos esperando eles descer, que vai no carro da minha mãe. E a gente vai tudo junto para o shopping passear. E agora, com a mim. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá.